Aí pessoal, procedimento para fazer um lanche de manhã. Começa assim ó, 3 ovos, 2 fatias de pão. Deixa ele ficar pronto, aí você vira ele, dá uma queimadinha no pão, depois você bota os recheios por dentro, beleza? Vou dar uma viradinha, depois eu faço outro vídeo. Aí, agora virei ele, vou colocar os ingredientes, beleza? Agora eu estou fazendo aqui o presunto e o queijinho da fazenda, que vou colocar, olha o queijinho da fazenda, que vou colocar aqui dentro, aí eu vou dobrar ele, que vai ficar assim, tá vendo? Olha aí. Agora ó, fiz o queijo, né? Olha também a cor do queijo, 2 camadinhas de queijo, o queijo da fazenda e o presunto. O presunto é um veneno, mas temos que comer. Aí agora eu vou dobrar ele, tá vendo? Ó, aqui, ó. Aí, ó. Tá feito o sanduichão. Vou dar uma rodadinha nele, ó. Tá vendo? Agora eu vou me acabar nele, beleza? Beleza?